O presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, ao lado dos parlamentares Nelter Queiroz e Cristiane Dantas, receberam os representantes da Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte. Hoje eu acompanho aqui o presidente da casa, o deputado Ezequiel, recebendo aí tanto o presidente da FECAM como os representantes, né, presidente das câmaras municipais, que trazem demandas importantes para cada município. Então nós estamos aqui para ouvir e para discutir aí as possíveis soluções. A reunião com a Assembleia Legislativa foi a primeira do presidente Volner França, que assumiu a FECAM recentemente. A gente estava devendo essa visita à Assembleia Legislativa, esse algo extremamente estratégico e importante para o estado do Rio Grande do Norte. Então, primeiro momento a gente se apresentar e em seguida passar para as pautas. É uma pauta que é comum, é a pauta da Escola Legislativa. A gente tem uma parceria muito firme com a FECAM, com esse apoio. A gente veio aqui pletear junto à Assembleia Legislativa a renovação, o fortalecimento dessa parceria. Na pauta foi discutida a manutenção e ampliação da parceria entre a Escola da Assembleia Legislativa e Escola das Câmaras Municipais do Estado. As condições das estradas estaduais também foram assunto na reunião, além da taxação da água bruta. Nós, precisamente, do Vale do Açú, eu faço parte da cidade de São Rafael, sentimos o prejuízo na nossa carne, até porque a gente tem irrigações no Baixo Açú e a gente também temos, na região mais à frente, pessoas que têm criatório de camarões, de peixe. Então, tudo isso vai gerar uma grande dificuldade para aquela região, que aí começaram a taxar agora essa água, mais imposto. Eu, particularmente, sou contra. Lamento que o governo de fato Bezerra, através dos seus secretários, estão defendendo e alguns deputados da base do governo, por parte do Partido dos Trabalhadores. E isso é complicado. Através de decreto ela pode cobrar. Mas nós temos que lutar para que não seja através de decreto, não seja nem através de decreto, não seja cobrado esse imposto da água bruta. E aí, sim, a gente, se for para ter uma discussão, se é através do projeto de lei que eu subscrevi a deputada Cristiane, para que a gente evite ser implantada essa cobrança por decreto. E, sim, um projeto de lei do governo para que a gente discuta com a sociedade e com a população. O secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Pesca, Guilherme Saldanha, também participou da reunião entre a Assembleia Legislativa e a Federação das Câmaras Municipais do Estado. O auxiliar do governo comentou que a taxação da água bruta é uma realidade em outros estados do país e obedece às recomendações do TCU. O que a gente tem feito é ouvir todos os setores, há muita desinformação, explicando o que é possível cobrar, quem é que a gente vai isentar, por exemplo, a agricultura irrigada, pequena criação de camarão, a agropecuária quase 100% sem pagar nada, isento dessa cobrança de outorga, pequenos produtores de irrigação isento dessa cobrança de outorga. A gente está construindo um documento que a gente está, como eu falei, dialogando com todos os setores, seja a produção de cana-de-açúcar, que também será impactada, porque usa a água para irrigação de salvação. Mas se a gente construa até o final de julho, é um documento que permita a gente trazer para a Casa do Povo, trazer para a Assembleia Legislativa, dialogar com essa casa, para apresentar, sabendo que isso foi discutido com os setores. Obrigado. 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 Obrigado.